Por volta das 4 horas da manhã, o pessoal de Araruna, o efetivo do serviço lá, passou o rádio aqui que tinha ouvido algumas explosões. Já na sequência eles informaram que tinha ouvido mais explosões e alguns disparos de arma de fogo. Foi deslocada as equipes de apoio de Piabiru, as duas equipes da Rotam e nós estivemos lá também. Quando a gente chegou lá, o Bradesco, foi explodir os dois caixas eletrônicos do Bradesco, a agência ficou bastante destruída e todo o dinheiro que estava nos caixas eletrônicos foi levado. Segundo a gerente, tem o relatório de quando eles abastecem o caixa, que ela não tinha acesso naquele momento e não sabe o quanto foi sacado. Então, ela não tinha como dizer a quantidade, o valor. Quando a gente deslocou, provavelmente eles ainda estavam por lá, mas já no deslocamento o pessoal passou que já tinha ouvido os disparos de arma e esses disparos geralmente eles fazem já para sair do local, na fuga. Então, quando a gente chegou, eles já tinham deslocado. Foi feito ronda, foi batido todo aquele carreador em volta ali, as estradas de acesso. A companhia independente, se a Norte, foi avisada, o pessoal bloqueou as rodovias e tudo, mas nada foi localizado. Esses disparos, demonstração de força, intimidação, até para afugentar aquelas pessoas que estejam passando por ali, que pessoas poderiam colher dados, pegar placa de carro, que tiver alguma característica. Esse estilo, na verdade, é para afugentar qualquer pessoa que esteja chegando. Esse pessoal que tem agido nesses furtos de caixa eletrônica, essas explosões de caixa eletrônica, cada vez mais bem armado, preparado. Em algumas situações, eles até monitoram o movimento da polícia. Os policiais estavam na rua, no momento ali, eles estavam patrulhando um bairro da cidade lá, e quando eles ouviram a explosão. Só que, já no que eles ouviram, foi acionado o apoio, quando a gente chegou, eles já tinham deslocado do local. Na verdade, eles estão bem armados e sempre preparados. É ousadia, eles estão bem preparados, estão bem armados, estão bem equipados. Eles têm o elemento surpresa, eles chegam, eles se preparam, ficam preparados. Quem vem, vem de frente, vem de peito aberto. Em algumas situações, eles estão utilizando armamento fuzil, armamento de grosso calibre. Então, dificulta a chegada. No caso, ali, não deu tempo de chegar mesmo. Daqui a Araruna, aí, é seguramente mais de 15 minutos, por mais que o pessoal da Rotam já estava na rua, saiu rápido, mas não deu tempo. Sargento, um veículo foi tomado em assalto no meio da noite, por dois elementos. Esse veículo pode estar envolvido nesse assalto? Segundo consta, o pessoal, acho que fez contato via rádio. Esse veículo foi encontrado, foi recuperado lá em Cianorte. Eu acredito que ele não tenha participado. Eles têm agido em cidades pequenas, de difícil acesso. Porque essa cidade pequena, bem próximo de um centro maior, é fácil chegar o apoio. O apoio da Araruna, seguramente, é no mínimo 15 minutos. Então, eles têm usado esse tipo de estratégia. É, a ousadia, é a audácia, né? Por enquanto, eles ainda estão conseguindo lograr êxito, né? Então, eles estão continuando agindo livremente. Foi encontrada uma munição calibre 30 e cápsula deflagrada de 9mm. E algumas munições intactas de 9mm se perderam no local ali. Pode ser pistola, pode ser submetralhadora. Foi acionado, a equipe da Polícia Civil estava periciando o local lá. Agora fica, se a perícia conseguir algum dado, para iniciar a investigação. Então, vamos lá.